É isso aí pessoal, boa tarde, boa noite né, já é 18 e 11, dia 12 de setembro de 2014, sexta-feira, estamos aqui na BR-101, próxima a Paiossa, deu um acidente aí na frente pelo jeito, e agora temos que aguardar aí né, agarinho, só curtindo um trânsitozinho light, pra variar né, quando a gente tá indo pra casa acontece tudo viu, na segunda-feira você tá no trabalho não acontece, aí tá tudo livre, aí quando você tá indo embora acontece aí, deve dar uns 10km de fila aí mais ou menos, vai dar em torno umas 2h mais ou menos pra passar tudo isso aí, primeiro, sexta-feira, segundo, horário de pico, terceiro, acidente, não precisa mais nada né, esses aí são os espertos, fazem pelo acostamento, então vem aí, lá vem mais um, por isso que esse país não funciona, porque esses caras são os caras que dão jeitinho, eles tem jeitinho pra tudo, entendeu, depois reclamam dos políticos, reclamam que roubam, reclamam que enganam o povo, é desse povo aí ó, que vem ó, que vem as pessoas, são esse pessoal aí ó, que transformam o nosso país numa merda, porque tem gente que se acha o direito de ser melhor que os outros, sempre achando um jeitinho pra tudo, acha o jeito de blá, não, eu não vou enfrentar fila, não sou otário, joga no acostamento ali e vai embora, aí pô reclama, é porque esse país não sei o que, é roubadeira, ladrão, é político, pô, esses políticos são gente que nem nós, vieram daqui ó, embaixo, imagina esse cara que passa aqui ó, no acostamento, se ele tá lá em cima no poder depois, mais tarde, se aqui ele já faz uma merda dessa aí ó, que se acha no direito de ser melhor que os outros, imagina se ele tá num poder, ele vai dar um jeito pra tudo, é o cara esperto, ele vai manobrar todo mundo, vai achar algum jeito de burlar o sistema, passar na frente dos outros, é por isso que esse país não funciona, se fosse nos Estados Unidos, fosse num país de primeiro mundo, eu queria ver o cara fazer isso aí que ele faz ó, pode até ser que tenha, mas é bem raro, e lá a punição é brava, não é que nem aqui nesse país não, parece que a lei é só pra alguns, pras outros não tem lei, aí tem esses caras aí que se acham o esperto da vida, fazem isso aí ó, passam acostamento, vão passando por todo mundo, esse é o espertinho do país, e a corrupção, a sacanagem começa assim ó, você pegar um troco a mais e não devolver, você passar pelo acostamento, pra passar por todo mundo, entendeu? você enganar os outros, você ludibriar os outros, você achar que é mais esperto que os outros, entendeu? isso aí é pura sacanagem, daí ainda de repente o cara vem de lá ó, chega ali na frente, ele se joga na frente, pra frente, ele diz, não, para, para que agora vai entrar, porque tem um obstáculo lá na frente, e bate no cara pra você ver, você tá errado daí, você tá errado, porque o caminhão não é meu, o meu patrão vai pegar, vai cobrar de mim, porque eu não cuidei, eu não, eu, graças a Deus, sou profissional, eu cuido disso aí, porque o bom profissional tem que cuidar do erro, olha aí ó, são os caras que se acham esperto, é desse povo aí ó, que sai esses lixos, esses vermes de político e jaguarada que tem no nosso país, é esse povo que acha que dá um jeitinho pra tudo, o esperto, o metido é esperto, ele não quer, ele é melhor que todo mundo, o cara deveria ter vergonha na cara, bicho, de fazer isso aí, deveria ter vergonha, vergonha, entendeu? Porra, brincadeira cara, tá todo mundo aqui empenhado na fila, o cara vem, zoom, zoom, vai passando todo mundo, é, que se lasque, tá nem aí, entendeu? Por isso que eu digo, punição tem que ser rigorosa, o cara que, eu pra mim o cara que pegar o cara que fizesse isso aí ó, que nem esses caras que tão fazendo aí ó, devia tomar a carteira e prender o carro do cara, nunca mais soltar, pra ele largar a mão e querer dar uma desperta, largar a mão, pegar e tomar a carteira e punir, mas punir brabo mesmo, e daí o cara prende, por isso que está desse jeito aí ó, é o país do jeitinho, eu acho que dá certo pra tudo, entendeu? Aí se acontece alguma coisa, o guarda chega na frente, é, dá um dinheiro, dá cinquenta reais, cem reais e vai embora, entendeu? Por isso que está nesse jeito aí ó, e político, maioria é desse povo que vem aí ó, e até carro de político, propaganda política, que era pra estar dando exemplo, tá fazendo isso aí ó, imagina quando entra lá no poder, o que que vai fazer? Ah, acho que o cara não vai arrumar lá o dele, é, tudo carro de propaganda política, tudo, tudo trabalhando pro político ó, não dá nada, vai embora, ah cara, pelo amor de Deus, porque olha, a gente procura ser tão certo, dar exemplo, tão bom exemplo, e aí você vê esse tipo de coisa aí ó, deixa a gente revoltado, isso é uma humilhação, entendeu? E pra caminhoneiro, é tudo, tudo que você fizer dá errado, qualquer coisa que você faz dá errado, isso é punido e acabou, esses caras ainda não dá nada, não dá nada, o bando, o bando desperta, os caras que se acham, já guarada mesmo né? Não sei se vocês concordam comigo cara, mas eu, eu não faço tipo de coisa não viu? É o cara que dá o jeitinho pra tudo, ali não é pista não hein, ali é acostamento hein? Aqui a minha direita é acostamento, os caras tão passando ali de sacanagem, hein rapaz? Pode ver, aqui é dos pisos, os caras tão passando ali porque se acha o mais esperto, é dessa raça aí ó, que acaba com o nosso país, acaba com a nossa moral em tudo, numa empresa, como o cara como funcionário, o cara como empregado, ele sempre vai fazer esse tipo de coisa aí ó, dá um jeitinho pra tudo. Não é fácil não viu meu pô? Não é fácil não tive que ter muita coisa, mas não sei se não fazia, mas não vai Fum que o cara não vai ser mais difícil, agora eu não vou experimentar ali até aqui. Aí vem daqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem ali, vem aqui, vem aqui, vem aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Obrigado.